Lógico que todos nós entramos em campos para vencer a partida, que era o nosso objetivo inicial. Mas diante de tudo aquilo que foi visto no jogo de hoje, um ponto acabou sendo importante para a gente. E talvez esse ponto seja aquele diferencial lá no final do campeonato. Nós temos que acreditar, nós temos que ter a cabeça fria nesse momento, saber analisar aquilo que foi o jogo, saber enxergar os erros de arbitragem mais uma vez. A expulsão, de certa forma, pesou muito, porque nós tivemos ali 10 a 15 minutos, onde a equipe demorou um pouquinho a se reencontrar no jogo. Mas ela foi lá, empatou e teve chance para virar a partida também. Então, nesse sentido, a gente sai fortalecido, porque nós tivemos uma reação. É óbvio que um ponto não estava nos planos, a gente queria somar os três para que a gente fosse lá para a Bahia numa situação um pouco diferente, mas não muda nada daqui até o final. Nós vamos lá para a Bahia, da mesma forma, pensando numa vitória, assim como no jogo do São Paulo, do Corinthians e do Atlético Mineiro. Então, resumidamente, não foi o que nós esperávamos, mas, acima de tudo, a gente sai fortalecido pela reação. Os atletas estão de parabéns, porque em 20, 25 minutos, eles acabaram decretando um empate que ninguém mais esperava. E o Grêmio foi lá, lutou, buscou, foi valente, mais uma vez teve brilho. E isso nos enche de orgulho, porque nós sabemos que para essa reta final vai ser muito importante essa postura da equipe em campo.